Em 1727, poucas semanas antes de sua morte, um dos homens mais famosos da época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos. E o que poderia haver escrito para que fosse necessário tal atitude? E quem foi esse homem? Bora saber quem foi? Vem! Sir Isaac Newton foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu o segredo da gravidade, mas parece que maçãs caindo não estavam no topo de suas prioridades. Isaac Newton nasceu em Woolstorp no dia 25 de dezembro de 1642 e faleceu em Londres no dia 20 de março de 1727. E é o cientista inglês mais reconhecido como físico e matemático. Foi um dos criadores, junto com Leibniz, do cálculo diferencial integral. Também foi descobridor de várias leis da física, entre elas a lei da gravidade. Para ele, a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Algumas fontes trazem o seu nascimento como datado do dia 4 de janeiro, enquanto outras apresentam a data de 25 de dezembro. O fato é que ele nasceu em 25 de dezembro, que corresponde a 4 de janeiro do novo calendário. Considerando o calendário juliano, nascimento a 25 de dezembro de 1642 e falecimento a 20 de março de 1727. Neil deGrasse Tyson publicou um tweet em 2014 que criou uma polêmica imensa. Ele diz o seguinte no tweet. Neste dia, há muito tempo atrás, uma criança nasceu, que mais ou menos na idade de 30 anos transformaria o mundo. Feliz aniversário, Isaac Newton. Nascido em 25 de dezembro de 1642. Não preciso dizer que esse tweet causou a maior polêmica, né? Porque ele fez uma, como se diz assim, uma brincadeira, né? Praticamente porque a gente esperava que ele fosse falar o nome de outra pessoa e ele cita Sir Isaac Newton. No ano de 1661, o jovem Isaac Newton, com 18 anos, deixa sua casa para cursar a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Em 1664, assistiu a palestras do matemático Isaac Barrow e fica bem claro que mesmo tão moço é capaz de fazer pesquisas totalmente independentes e originais. Em 1665, a epidemia da peste negra o força a mudar-se para o norte, buscando proteção na casa de sua família. Nos dois anos que passa ali, ele inventa o cálculo, faz importantes descobertas em relação à luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o desenvolver a teoria da gravidade. De volta a Cambridge, Newton descreve leis fundamentais que governam o universo, porém, manteve tudo em sigilo. Era um ser muito reservado, com poucas relações sociais, convivia com baixa ou com nenhuma empatia. Isaac Barrow, seu professor, começa a divulgar alguns trabalhos realizados por Newton e, aos poucos, a comunidade científica começa a reconhecer o seu talento. Dessa forma, Newton ganha a atenção da Royal Society, o mais importante grupo de desenvolvimento científico da época. Isaac Newton passa a maior parte do tempo trancado no seu quarto, fala com poucas pessoas e apenas sai desse isolamento quando seu professor resolve divulgar a sua nova criação. Newton havia criado um novo telescópio, muito menor do que os que haviam na época. Além disso, sua criação resolveu um problema que era conhecido como aberração cromática, cores que se formavam em volta do objeto observado. Essa evolução foi possível graças à utilização de espelhos no lugar de lentes. Mas, sendo assim, o telescópio refletor newtoniano. Logo, Newton divulgou seu estudo revolucionário sobre a luz e a natureza das cores. Por essas obras, ele tornou-se reconhecido. Uma outra figura iminente e mais respeitados cientistas, curador na Royal Society, Robert Hooke, escreve uma crítica contundente aos estudos de Newton. Essa crítica abala Newton profundamente que resolve se isolar novamente. Nesse momento, Newton se concentra nessa prática ilegal na época, a alquimia. Isaac Newton se torna um alquimista. Lia sobre a obra e fazia experimentos ocultos. Dez anos depois, Edmund Halley visita Newton em 1684 a fim de debater as teorias de Kepler em relação ao movimento dos planetas. Newton realiza um texto de 11 páginas apenas, considerando a base da física moderna. A partir disso, Isaac Newton escreve o livro Principe e a Matemática, um livro surpreendente escrito em latim, considerado uma das maiores obras científicas já publicadas. Estudos indicam que muitas descobertas científicas de Newton são frutos de seus trabalhos como alquimia. Por essas questões, Newton tomava muito cuidado com essa parte sigilosa de sua vida. As pessoas ainda consideravam a alquimia um conhecimento fraudulento. Nos últimos 20 anos de sua vida, Newton passa a estudar profundamente os escritos bíblicos, obcecado por códigos secretos e profecias da Bíblia. Passa diariamente horas dissecando textos religiosos sobre as escrituras. Ele escreve mais do que a ciência e a alquimia combinadas. A verdade é que se suspeita que o material queimado antes de sua morte é referente a estes estudos ocultos de alquimia e teologia. Newton serviu no parlamento, se tornou presidente da Royal Society e foi considerado Sir. Hoje, se acredita que Isaac Newton sofria da Síndrome de Aspenger, que é uma condição apresentada em diversos gênios como Einstein e Darwin, e também o cineasta Steven Spielberg. Essa síndrome determina uma mutação no funcionamento do cérebro, criando comportamentos diferentes das pessoas normais. Quando Newton morreu em 1727, era um dos homens mais famosos do mundo. Hoje, é festejado como um dos homens mais influentes da história. Ele faleceu na noite de 20 de março de 1727 do calendário juliano. Foi enterrado junto a outros célebres homens na Inglaterra, na abadia de Weissminter. Inclusive, o Stephen Hawking está enterrado ao lado dele, lá mesmo. A causa provável de sua morte foram complicações relacionadas ao cálculo renal, que o afligiu em seus últimos anos de vida. Seu epitáfio foi escrito pelo poeta Alexander Pope. Dizia assim, A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse, Haja Newton! E tudo se iluminou. Bom, era esse o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Muito obrigado, Nédio Oliveira, Marcelo Rios, Jaquita, do Café com Pimenta, pela ideia do vídeo, pela ideia do que vem depois, porque provavelmente, eu vou fazer outro vídeo aqui, citando a frase atribuída a Newton, que diz que nós devemos subir nos ombros dos gigantes do passado para podermos enxergarmos a nossa ciência. Essa frase, na verdade, não foi dita por Newton, mas isso vai ser tema para um próximo vídeo. Talvez um vídeo que venha a seguir a esse. o outro dia eu faço. Então, mais uma vez, um abraço para todos. Muito obrigado. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau.